Olá, bem-vindos ao quarto dia deste desafio 5 dias a dançar com o nosso alfabeto do movimento. E hoje vamos para a letra M da palavra RITMO. M, vamos trabalhar o nosso movimento. Quando pensamos no movimento temos vários aspectos do movimento. Mas hoje vamos trabalhar a qualidade do movimento. Se é um movimento mais simples ou um movimento mais complexo. E por isso trouxe o brinquedo da Chica a bola SMART TO PLAY. Esta bola tem vários aspectos que podemos trabalhar e brincar com ela em casa com as nossas crianças. Tem várias cores e várias peças que podemos tirar da nossa bola. E podemos curar as formas, as cores, também o encaixar, o agarrar. E aí fica apenas uma bola. Também podemos rolar a bola no chave ou então passar a bola. E depois podemos encaixar com as nossas cores. Assim. Ou então podemos encaixar uns nos outros e fazer umas formas muito divertidas. Quando falamos em movimento, o nosso movimento pode ser um movimento simples. Pode ser apenas um gesto daqui até ali. Ou então pode ser o mesmo percurso, o nosso movimento vai dar outras voltas até chegar ao fim. Por exemplo, se colocarmos todas as peças na nossa bola, vai ficar um encaixe simples. Temos aqui a outra peça. Fizemos um encaixe simples. Por isso podemos fazer um movimento simples. Abrir simplesmente os braços. Ou então rodar para um lado ou rodar para o outro. Em casa, comece por movimentos bem simples para que a criança consiga fazer. E depois desconstruir este movimento daqui com esta bola. Então podemos encaixar no outro sítio. Vamos fazer o outro e depois assim. Que, por exemplo, já é diferente do nosso movimento inicial. E como é que podemos fazer este movimento inicial de outra forma? Podemos, por exemplo, partir cá de baixo. Ir mais para cima. E depois abrir os nossos braços. O movimento pode ser trabalhar de diferentes formas. Em diferentes patamares. Pode ser no chão. Pode ser no nível médio ou no nível mais alto. Para tocar de diferentes pontos. Mas, acima de tudo, deixe-se libertar. Deixe-se expressar. Se apenas quiser fazer um movimento simples. Do início ao fim, diretamente. Deixe que a criança faça do início ao fim. Mas depois podemos, por exemplo, colocar um obstáculo. E então, por exemplo, já podemos contornar o obstáculo. Mas, acima de tudo, crie desafios à criança. E permita que ela se exprima. Que ela se movimente. Ou então, por exemplo, podem, com um ápice, fazer um movimento. Por exemplo, com um traço simples. E esse traço simples, como é que o podemos contornar e fazer de diferentes maneiras? Muitas vezes, nós não conseguimos ter abertura para que o movimento seja diferente. Estamos muito formatados. Para que o movimento seja só do início ao fim. E não conseguimos perceber como é que conseguimos chegar de outra maneira. Podemos não conseguir chegar com a mão, mas chegar com o pé. Ou chegar com o tornozelo, ou com o cotovelo, ou com a cabeça. Nós temos diferentes partes do corpo. Muitas vezes, quando estamos nos a muito movimentar. Não nos lembramos que podemos usá-las e que devemos usá-las. E então é isso. Este desafio, hoje, nesta parte do movimento da letra M. É conseguirmos construir e usar diferentes partes do corpo. Num movimento. Começo por um movimento simples. E depois, use com outras partes do corpo. Desconstrua. Antes de chegar àquele fim, tem que passar, por exemplo, por outro nível. Ou então, por outra parte do corpo. Se a pessoa, criança, faça um movimento. E depois, ao início, começa o adulto. E depois termina a criança. Ou ao contrário, começa a criança ao movimento. Depois toca no adulto. E o adulto continua e finaliza o movimento. Ou então, se estiver em casa, esta bola Smart to Play da Chico. Pode usar e, inicialmente, construir apenas uma bola. Super redondinha. E depois, ir tirando. Por exemplo, ser a bola inteira, ser o nosso corpo inteiro. Portanto, nós temos que fazer o movimento com o corpo inteiro. Também pode fazer este desafio e este movimento brincadeira. Ir tirando a peça. E, por exemplo, agora não podemos usar a mão direita. E fazemos o mesmo movimento, mas tem a mão direita. E depois vai tirando a medida e vai tirando as partes do corpo. E assim, também trabalhando a sua consciência corporal. Ou então, se quiser desconstruir e apenas utilizar e encaixar umas nas outras. Pode fazê-lo. E aí o movimento ser mais complexo. E divirtam-se. Não se esqueçam de, se quiserem filmar este desafio. E depois partilhem connosco para vermos quais são os vossos movimentos de hoje. Os ciclos e os complexos. E como é que o desconstruem para chegar ao complexo. Ou ao contrário, no complexo e aos simples. E acima de tudo, boas brincadeiras.